Eu mento, mas minha voz não mente Minha voz soa exatamente De onde no corpo da alma de uma pessoa Se produz a palavra eu Nessa garganta, tudo se canta Quem me ama, quem me ama Adeus Meu olho é todo teu Meu gesto é no momento exato Em que te parto Minha pessoa existe Estou sempre alegre ou triste Somente as emoções Drama Ao fim de cada Limpo no pano de prato As mãos sujas do sangue das canções Drama Ao fim de cada Limpo no pano de prato As mãos sujas do sangue das canções Limpo no pano de prato 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 Mirti-me do nome Hoje pode chamar-me de tu Dancei em palácios Hoje danço na rua Vesti-me de sonhos Hoje visto as bermas na estrada De que serve voltar Quando se volta pro lado Eu não sei se um anjo me chama Eu não sei os mil homens da cama O céu não pode esperar Eu não sei se a noite me leva Eu não ouço o meu grito no trevo O fim quer me buscar Santei na avenida No escuro foi porta e saudade Apagaram-se as luzes É o futuro que parte Escrevi o desejo Corações que já esqueci Eu cedo as matei Com ferros morri Eu não sei se o anjo me chama Eu não sei os mil homens da cama O céu não pode esperar Eu não sei se a noite me leva Eu não ouço o meu grito no trevo O fim quer me buscar Trouxe pouco Levo menos A distância Até o fundo É tão pequena O fundo é tão pequena A queda E o amor é tão bom 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 Aplausos